Ó, vou te ensinar um negócio que é melhor do que uma xícara de café e não tem nenhum efeito colateral. E é gostoso com uma xícara de café, tá? É uma prática do Kundalini, que é uma respiração, que quando você estiver assim, faltando energia, que tá tudo meio ruim, porque faz circular o sangue, faz circular o oxigênio e faz circular a energia. Então, quando você estiver assim, sem vontade de viver, que dá muito isso, né? Aí você pratica esse negócio da Kundalini. Então, são três inspirações e uma expiração, tá? Vou fazer pra você ver. Então, é assim, ó. Você pode fazer isso por 90 segundos, mas o ideal mesmo é você conseguir fazer até três minutos. 90 segundos você já vai sentir e é imediato. Fez, a coisa já melhorou.